Gente, Banca de Baltier, olha só esse carteirão Gente, Banca de Baltier, abre às duas da manhã, taxa às nove e meia, olha essas roupas que lindas Pessoal tá muito ocupado aqui pra me falar o preço Eu vou perguntar, pera Quanto tá a blusinha, moça? Aí olha essa blusa, gente Quanto tá a blusinha? 20 reais PMG, né? E a calça? 35 E a calça? 35 PMG 35 PMG Agora vamos ver essa Ela está ocupada E essa blusa aqui tá quanta? Linda, maravilhosa 25 25 Tem PMG? 35 E a sainha? 40 30 Quanta saia? 30 Eles são super ocupados Eles são super ocupados, gente Eu tô atrapalhando Opa 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 Abinho tá quanto, moça? Abinho 20 E o shortinho? 25 25 Tudo que tem PMG, viu? Pelo jeito A sainha também é 25 A sainha também é 25 E aquele aqui é uma 20 E aquela só PMG Opa Aquele ali é a mesma daquela que eu já falei, o preço, só que outro tipo de xadrez Quanto é essa saia que tem um babado transversal? 25 a saia, PMG Gente, já falei todos os trechos, agora eu vou me afastar aqui e só mostrar pra não atrapalhar eles, tá? Porque o box tá cheio e já tá quase na hora deles fecharem E você sabe, aqui na Banca Voltier, quem não fechar no horário, leva a multa, né? Tem que fechar no horário, viu gente? Então por isso essa correria Tá bom? Beijos, até a próxima!